Nós sabemos então que, meu querido, que amado ao Vigilão, estamos começando agora uma hora difícil de ver se realizar, mas o que nós temos há nos novembro no mundo. E o último que eu quero agradecer, o que eu quero agradecer, o que eu quero agradecer. Eu quero agradecer, que é a entidade que eu quero agradecer, mas tem quatro anos de seguida também. Quando o presidente da república aumentou a sua força, quando deixei a presidência da república. E deixei lá. Senhor presidente, fizemos a pressa sem qualquer reação. Doutorado. Amém. Toque13. Amém. Bom dia! Fui! Fui! Aplausos É um monte de seca pra pegar vagabundo, eu não vou pular a seca, pode ficar no meio do pão. Não tem o problema, é não tem o problema, é a prova da minha vida. Não tem o problema, é a prova da minha vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL